Você conhece alguém, presta atenção, que quer sempre ter uma dor maior e diminuir os outros? Uma pessoa que fica buscando pena, que fica buscando atenção dessa forma? Dá um like, escreve no canal, a gente já vai falar sobre isso. Vamos lá! Então, quando você fala, por exemplo, comenta perto dessa pessoa, está com dor de cabeça. Essa pessoa, prontamente, diz, ah, mas a minha já dói aqui, dói aqui tudo. E, ah, mas hoje eu bati o pé no canto da cama. Mento, nem fala, minha coluna, minhas pernas, meu Deus, eu bati, quase caí e tal. Então, essa pessoa, o que acontece? Ela tem que ter sempre mais, sempre mais. Se você fala, se você compra um carro, daqui a pouco ela dá um jeito de ir lá e comprar um carro melhor, porque ela precisa ter um carro melhor para o seu. Então, você está no exemplo, eu nem tenho carro, nem quero ter por um bom tempo e talvez nunca terei. Pelo menos, não para dirigir, não dirigirei, digamos assim, não é a minha ideia. Mas, pensamentos à parte, voltamos ao assunto. São pessoas, elas têm uma vida tão mesquinha, uma vida tão pequena, que quando você conta algo, ela quer ser tão centro da atenção no mundo, que ela é obrigada a estar ou morrendo de alguma coisa, ou te diminuindo, ou te humilhando, para se engrandecer. Então, cuidado com essas pessoas, elas são extremamente tóxicas, elas são extremamente... elas retiram o teu humor, elas tiram a tua energia. Então, para conviver com esse tipo de pessoas, você é obrigado no trabalho, em casa, na família. Então, eu sinto dizer, mas você tem que preparar muito a sua mente, pois essas pessoas você pode estar o mais motivado possível. E quando você chega perto dessas pessoas que só reclamam, que acham um problema para cada solução, eu gosto de chamar de pessoas que procuram chifre em cabeça de cavalo, os sonhadores, as pessoas que ficam atrás de unicórnios. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de pessoa... Eu conheço algumas... Já passei por algumas empresas de consultoria e algumas empresas de prestar serviço, que em sua grande maioria são assim. Esse tipo de pessoa geralmente pensa que está todo mundo roubando elas, que todas as pessoas querem tirar um proveito. E quando acontece alguma falha, você pode ver, pode analisar. Ou eles querem processar, ou eles querem brigar, ou eles querem tirar alguma vantagem em cima dos outros. Eles não conseguem, sei lá, aguardar a solução do problema, ou o problema de tecnologia, algum problema que possa acontecer em determinada área, ou qualquer outra coisa. Ela quer tirar vantagem. Então, esse tipo de pessoa é extremamente tóxica. Por quê? Porque ela só quer tirar vantagem em cima de você. Ela quer estar com você para estar vendo, para estar reparando em tudo que você faz, em tudo que você tem, nos seus projetos. Por isso que é muito importante a arte de calar a boca. Perto dessas pessoas, nós não devemos falar sobre vida financeira, vida amorosa, casamento, principalmente, tá? Casamento, Eu aprendi a duras-penas que a gente não deve compartilhar com muita gente. Principalmente, felicidade. Momentos de felicidade a gente deve ignorar para algumas pessoas. Não falar porque elas têm uma energia tão ruim que elas começam a se intrometer, elas começam a fazer conversinhas, picuinhas. Mas, cara, assim, ó, é incrível. Eu fiz vários testes de você estar falando sobre relacionamento, sobre financeiro, com diversas pessoas, sobre saúde. E, cara, deu o chamado olho gordo, é pip, né? Dá para ver se eu consigo botar na edição pip ali. Mas, assim, ó, cuidado com esse tipo de gente, tá? Pessoas desse tipo, elas não valem essa lipo. Pessoas que te interrompem. Quando você está falando ou você quer discutir um assunto e ela fala mais alto que você, muito mais alto, para se sobrepor, essas pessoas... Eu tenho uma técnica muito legal. Eu viro as costas e deixo a pessoa falando sozinha. Porque se a pessoa perde o respeito a ponto de cortar você enquanto você está explicando alguma coisa, ou de estar mexendo no celular enquanto você fala, ou enquanto você está conversando, vendo alguma coisa, ela simplesmente atende uma ligação, essa pessoa não merece a sua atenção, tá certo? Então, forte abraço, fique com Deus e cuidado com pessoas desse tipo. Até mais!